Estamos aqui na Prefeitura Municipal, no setor de endemias, para falar então sobre o trabalho de combate à malária e também à dengue. Ao meu lado, o Edson, responsável pelo setor de endemias, nosso município de Colniz. Edson, como que está acontecendo esse trabalho de combate à malária e também à dengue, nosso município de Colniz? Com relação à malária, nós estivemos ali na comunidade ribeirinha, do Rio Roosevelt, também em Itacoal, do Sul do Norte, e também no Três Fronteiras e as serrarias ali ao redor da vila Três Fronteiras. Nós sempre estamos indo àquelas localidades para fazer a buscativa, que é a buscativa, ela é importante no combate à malária. Então a gente faz a buscativa, a gente faz o controle químico para poder eliminar os mosquitos adultos que estão infectados e a buscativa para poder ver se tem alguma pessoa que está com malária ou não e assim fazer também o tratamento dessa pessoa para a gente segurar, controlar o ciclo da malária e deter a malária naquela localidade. No Roosevelt, nós atendemos quase 90 pessoas com relação à malária e dessa quantidade de pessoas, somente duas estavam com malária. Então isso é gratificante porque a gente vê que o índice da malária está baixando o nosso município. No Tacuaro Sul do Norte, nós fizemos a buscativa ali naquele lugar, fizemos a borrifação, pulverização, porém das pessoas que nós atendemos, nenhuma estava com malária. Também nas serrarias, ao redor do Três Fronteiras, nós fizemos a buscativa. Essa buscativa o que é? A gente coleta o sangue da pessoa e examina para ver se está com malária. Na localidade também já faz tratamento. Também nessa localidade das serrarias, nenhuma pessoa estava com malária nessa feita. Então a gente está mantendo essa ida naquela localidade, a cada período, entre os ciclos, o controle que a gente tem, as datas, nós estamos conseguindo manter essa ida lá para poder estar atendendo essas pessoas que estão ali mais distantes e não deixar a malária voltar a ser o que foi o nosso município. Quanto à dengue, Edson, infelizmente nosso período de chuva está se estendendo um pouquinho mais, mas ainda vem aumentado os focos, em vez de diminuir, vem aumentado os índices de pessoas doentes. Qual o trabalho aí do setor de endemias? Bom, de janeiro até agora, até maio, nós estávamos com 60 pessoas com dengue notificadas. Esses são casos notificados. E hoje eu fiquei sabendo que nós estamos com 80 casos notificados. Então já subiu aí 20 notificações a mais. O trabalho que a gente sempre fez é o trabalho que é a visita domiciliar, os agentes estão visitando os imóveis. A gente está fazendo esse trabalho diariamente. Inclusive teve um aumento de funcionários do setor de endemias, para facilitar, ajudar esse trabalho também. Sim, nós tivemos, teve o teste seletivo. Nesse teste seletivo as pessoas foram selecionadas para poder estar atendendo o desfalque, a demanda do município, na necessidade de cobrir as áreas, para não deixar descobertas as áreas. Nós recebemos, nós compramos duas bombas costais motorizadas, para poder fazer a contenção de tanto malária quanto dengue, nos localidades que estiverem dando surto ou uma epidemia. Também nós adquirimos material de proteção individual, que é os EPIs, máscara, luvas, para que a gente possa fazer um trabalho também com qualidade e também segurança para a nossa saúde, nós que estamos à frente do trabalho. E eu quero pedir à população de Coniza, mais uma vez, que nos ajude a controlar a dengue, a combater a dengue no nosso município, porque quase todo dia a gente está falando sobre isso, mas eu não me canso de pedir. Se a população nos ajudar, nós vamos manter o nosso município estável com a dengue e, por que não dizer, erradicar a dengue no nosso município. Porém, a gente precisa que as pessoas nos ajudem, certo? Cuidar do quintal, cuidar com água. O município precisa de água parada e água limpa. Então, se as pessoas não deixarem essa água ficar parada nos seus quintais, ou nos terrenos baldios, que a gente tem terreno baldio também, fazer a limpeza, a gente não vai ter dengue no nosso município. O município precisa de água.